Esse é o terror da Norte, zero um da pontaria, pô Eee, Cris da Norte! Bagunça mesmo! Toma, toma, toma Então vai, então vai Na intenção de ida, ela vem com a xereca raspada Com a marquinha india Carinha de safada, pô Cris Toma, toma, toma Vara do Cris, ela toma, toma Toma a sequência de pica do Cris, ela toma, toma, toma Vara do Cris, ela toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Vara do Cris, ela toma, toma Toma a sequência de pica do Cris Ela toma pica sem massagem Até o dia amanhecer Ela toma pica sem massagem Até o dia amanhecer Fica de 4 que eu vou te fuder Fica de 4 que eu vou te fuder Fica de 4 que eu vou te fud... Bagunça mesmo! Toma, toma 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 Na intenção de ida, ela vem com a xereca raspada Com a marquinha india Carinha de safada Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma a sequência de pica do Cris Toma, toma 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 Ela tomou pica sem massagem até o dia amanhecer Fica de 4 que eu vou te fuder Fica de 4 que eu vou te fuder Pabacusam mesmo Fica de 4 que eu vou te fuder Fica de 4 que eu vou te fuder Fica de 4 que eu vou te fudô Ê Cris da Norte Bagunça mesmo